A hora e a vez do assessor de Bolsonaro processar a todos que o acusaram por um crime inexistente Confira essa história Felipe Martins foi sumariamente absolvido de uma acusação de racismo feita por um promotor de justiça em um processo criminal tendo o juiz citado textualmente que o fato narrado evidentemente não constitui crime Isso é completamente diferente de absolvição por falta de prova Por exemplo, onde o promotor não consegue comprovar a existência do crime Aqui o crime sequer ocorreu O promotor moveu o aparato judicial para processar um cidadão por um crime inexistente Isso dá direito ao Felipe Martins de processar todos que o acusaram da prática do crime inexistente Inclusive o próprio promotor de justiça que não pode se esconder atrás do manto da independência funcional A lei de abuso de autoridade pode ser usada nesse caso Esperamos que o assessor do presidente faça isso E processe todos um a um Desde jornalistas que o chamaram de supremacista branco Por causa do gesto arrumando a lapela do paletó Até os escredopatas das redes sociais Passando ainda pelo promotor do caso E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva Foi por causa disso Que acharam que ele era racista Um verdadeiro absurdo A CIDADE NO BRASIL O DEMONover A CIDADE NO BRASIL O que é isso?